Oi, oi! Meu nome é Michelle e você está no canal Amo o Que Eu Faço. Roda a vinheta! Quer saber como que eu fiz esse bolo? Já fica no vídeo, pois esse vídeo está repleto de dica e de uma maneira muito fácil de fazer esse bolo aqui. Já deixa muito like, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo para esse canal crescer bastante, tá gente? Então vamos lá pessoal, começar a decorar esse bolo? Para quem não viu eu fazendo tanto o recheio como a massa, eu vou estar deixando na descrição do vídeo para você estar acompanhando lá também. Em uma manga de confeitar eu já coloquei o chantilly e vou estar fazendo esse processo aqui, para me cobrir todo o meu bolo. Chegando aqui eu já vou cobrindo o restante. Se vocês quiserem uma cobertura fina, como eu estou deixando, vocês colocam e pressionam para dentro do bolo, que vai ficar uma cobertura fina. Agora se vocês quiserem uma cobertura mais grossa, afasta um pouquinho e vai apertando, ó, que a cobertura vai ficar bem mais grossa, tá vendo? Mas como eu vou ter trabalho de bico ainda, aí eu prefiro deixar uma camada mais fina. Aí assim a gente vai cobrindo o nosso bolo bem mais fácil do que já pegar ali na espátula e colocando aos poucos aqui no bolo. Agora sim a gente vai pegar uma espátula e vai vir alisando o bolo. Se fosse um bolo que eu não fosse cobrir com bico, logicamente eu não ia poder ter essas falhas aqui, ó. Tá vendo? Mas como eu vou vir com bico ainda, aí tranquilo. Antigamente eu ficava muito preocupada de deixar essas quinas bem retinhas. Só que eu acabei aprendendo que quando a gente faz decorações aqui por cima, não é tão necessário deixar a quina tão reta. E como hoje eu vou fazer uma decoração aqui em cima, não precisa deixar tão retinho, entendeu? Agora se for um bolo que não vai vir decoração nenhuma aqui, aí sim, gente. Podem caprichar que isso daqui tem que tá bem alinhadinho e bem reto. Agora aqui numa bacia eu coloquei uma quantidade de chantilin, porque agora eu vou tingir na cor salmão, mas eu vou deixar bem clarinho, tá? Aqui, ó. E toda vez que você mexer o chantilin, não mexe assim. Mexe dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Como eu tô fazendo? E aqui eu vou acrescentar o leite condensado ainda. Mas tem que colocar o corante primeiro, porque ele sempre dá uma amolecida. Aí eu só venho com o leite condensado dando o ponto que eu quero. eu vou vir com um pouco de leite condensado, porque eu já tô achando o chantilin bem liso. E vou mexer. Aí, gente, ficou nessa textura aqui, ó. Tá vendo? Estou usando o bico 115 da Mago, tá? Aí eu vou fazer a lateral. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando quais são os bicos que eu mais uso. até pra ajudar, porque antigamente eu não fazia a mínima ideia que bico seria bom pra mim comprar já logo de início. Tem muito bico, gente, que a gente acha lindo só na hora. Quando a gente compra e traz pra casa, a gente vê que não é tão bom quanto a gente pensava, ou a gente não sabe nem usar, né? Aqui, ó. Completou certinho. Agora, aqui em cima, no topo, eu vou pegar a espátula e vou fazer esse acabamento aqui, ó, aprofundando um pouquinho. Vou tirar o excesso aqui. Agora, o restante do chantilin salmão que eu tinha feito, eu vou acrescentar mais um pouco de chantilin branco. E eu vou tingir com esse rosa intenso. Vou colocar aqui um pouco. E olha só a cor que já está ficando. Isso daqui é uma dica pra vocês, porque... Pra vocês não ficarem aguardando ou jogando fora um monte de chantilin tingido, vocês podem pegar aquela cor e reaproveitar pra outra cor. Vou acrescentar mais um pouquinho de leite condensado. E vou mexer. Eu acrescento o leite condensado pra deixar o chantilin mais liso. E agora eu vou estar usando o bico 1M da Wilton, tá? Uma dica pra vocês. Tudo que vocês fizerem no bolo, vocês vão sentir certa confiança, testem antes no prato o que vocês vão fazer no bolo. Eu vou fazer rosetas lá. E eu sempre veio antes e vejo se a cor tá do jeito que eu quero, se vai sair do jeito que eu quero. Porque fez lá, é difícil se você errar, você conseguir tirar e ter um acabamento bem legal. Sempre testem antes num prato ou num disco, como eu tô aqui, entendeu? Então vamos lá. Tchau. 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 E aí, pessoal. Agora eu vou vir, vou tirar todo o chantilin que sobrou no meu saco. E vou querer um rosa um pouquinho mais escuro. Então, tá vendo, pessoal? Eu pego todo o chantilin que sobrou e vou transformando em outras cores. Pra no final do resultado eu não ficar com um monte de chantilin de várias cores, entende? E vou usar esse pink. Tá vendo? Vou colocar aqui uma quantidade legal pra mim ter um rosa um pouquinho mais fechado, um rosa mais escuro. E olha como ficou a nossa cor. Tá vendo? E agora com o bico da Wilton 21, eu vou fazer pequenas rosetas em todas as emendas de cada roseta da grande. Novamente, vou pegar meu prato, meu disco. E vou fazer aqui, ó, se tá ok. Do jeito que eu quero. Eu vou pular duas e vou fazer uma, tá? E vou fazer por dentro também. Agora, pessoal, peguei mais uma tigelinha. Vou acrescentar um pouco, sim, do rosa que tava aqui, tá? Uma quantidade. Vou pegar um pouco de chantilin do branco. Vou estapando aqui. E vou acrescentar verde limão. Aqui, ó. E eu vou acrescentar mais um pouco de verde. E olha só, pessoal, o verde que ficou. Tá vendo? Eu prefiro fazer dessa maneira aqui. Porque eu não vou ficar depois, no final do resultado, com um monte de cores de chantilin. Entendeu? Então, eu sempre vou reaproveitando as cores que eu tenho na mão e vou chegando as cores que eu quero. Então, vamos lá. Entre as rosetas, eu vou tá preenchendo com uma pétala. Eu tô com o bico 352 da Wilton, tá? E eu vou tá fazendo pétalas dessa maneira aqui, ó. As folhinhas. Deixa eu mostrar pra vocês um disco. Eu não uso dessa maneira. Eu uso dessa maneira aqui, ó. Em pé. E aí eu faço só um biquinho e puxo. Tá vendo? E não é que essa cor ficou bonita mesmo? Opa! Vem aqui, encaixo e puxo. Tá vendo? E aí no meio delas, eu venho fazendo as folhinhas. Pessoal, voltando aqui porque a câmera parou de gravar. Então, eu já fiz bastante pétalas, tá vendo? E parou bem na hora que eu tava explicando que cada rosetinha tem que se fazer uma folhinha. Nesse final aqui, olha. Quando a gente finaliza, fica esse biquinho. Aí a gente vem em cima dele. Ó, vou fazer aqui, ó. E faz uma folhinha. Pra finalizar, entende? E aí eu vou continuar aqui, ó. E eu vou colocar mais umas folhinhas aqui por dentro. E agora, no prato, eu sempre gosto de tá finalizando com algo. E eu vou finalizar com esse verde mesmo que eu tô aqui. Fazendo um jigue-jague. Com o próprio bico. Aí, pessoal. Quase finalizado. Porque agora eu vou colocar umas pérolas no centro. E as pérolas que eu vou usar hoje é amarelo, tá? Finalizar aqui, ó. É com poucas pérolas mesmo, só pra dar um charme. Aqui no meio. Agora sim o bolo está finalizado. Gostaram do vídeo? Tá vendo? É um bolo sem segredo. Apesar de ele ter ficado muito bonitinho e muito fofinho, eu tenho certeza que vocês aí de casa também conseguem fazer. Já deixa muito like nesse vídeo. Já compartilha esse vídeo pra muita gente. Pra esse canal poder crescer. Vou estar deixando aqui as minhas redes sociais. Se você está me acompanhando lá também. E pra estar curtindo essa foto que eu vou estar soltando lá. Assim que eu ter soltado esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.